Bom dia, o celular e o vento. Eu começo citando o grande Albert Einstein. Ele disse, o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Então vamos lá. O celular é onipresente e onipotente. Ele está conosco em todos os lugares, na mesa, na cama, no volante e no trabalho. Ele pode tudo, pagamos contas, enviamos mensagens, assistimos televisão, vemos filmes e vídeos, jogamos, marcamos compromissos e até falamos com pessoas. Assim como a esfinge é o símbolo do Egito Antigo, o celular na mão é o símbolo da nossa civilização conectada. Ele é um objeto que administramos, mas pode ser um objeto que nos administra. Ele acelera o tempo porque nós o usamos enquanto fazemos outras coisas. Ele nos faz ganhar tempo. Não perdemos tempo no trânsito engarrafado, não perdemos tempo com palestras desagradáveis. Para algumas pessoas o ganho é grande. Para outras pessoas só dá mais tempo para ver mais vídeos dos quais não lembrarão, escutar mais áudios que apagarão, gravar mais fotos que nunca verão. Essas pessoas terão mais tempo para passar o tempo. Pode ser que, para algumas pessoas, o uso do celular tenha até se tornado um vício do que precisam se liberar. Temos que nos perguntar sempre, quando corremos, para que corremos? O sábio do Eclesiastes mostrou o caminho. refletir sobre tudo o que fiz, com um esforço que me deixava cansado. E o que concluía? Que era tudo futilidade. Que eu continuava correndo atrás do vento. que foi zero o meu proveito. Eu sou Israel Belo de Azevedo, celular na mão, para essa gravação é claro. E me desejo então um cuidadoso, atento e libertário. Bom dia!